Foi mara, tô morta, né? Pra variar. Vai ficar até sete da manhã com a gente? Tô pensando, o que é que tu acha? Eu acho que tu tem condição de ficar. Aí, eu vou botar a mesa na cabeça, agora naquele dia. Um beijo, viu? Fica com a gente aí. Pelo menos até o momento eu vou aguentar. Até oito da manhã. Ele quer ficar até sete, mas eu e a GQ ainda vamos ficar até nove, dez, porque não vamos fazer stand-up com vocês depois. Mais um, por favor. Agora aqui, por favor. Mais um, por favor. Aqui no câmbio, aqui, por favor. Música 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 Música